Um homem foi preso por injúria racial contra um policial militar. Ele se recusou a ser abordado por um PM negro. Eu pergunto, onde esse cidadão vive? Ele vive num mundo onde não tem pessoas negras? E pra onde ele vai? Quem tem mais detalhes desse caso é a repórter Ariane Bittencourt. Esse homem estava no sábado em um clube na orla do Lago Paranuá. Ele tem 26 anos e segundo ali os frequentadores e funcionários do local, ele estava importunando mulheres, furtando celulares e também fazendo uso de drogas no local. Por ter causado ali um incômodo generalizado e não ter respeitado inclusive as orientações de funcionários e do segurança, ele acabou sendo preso pela polícia militar que foi chamada, chegou ao local e inclusive já encontrou esse homem caído no chão do lado de fora, machucado. Isso porque ele foi agredido por algumas pessoas que ele incomodou lá dentro. Durante a abordagem da polícia militar, ele disse que não aceitaria ser abordado por um policial negro. E depois disso tentou ainda agredir os policiais, ameaçou e também tentou agredir ali outros funcionários que estavam do lado de fora, acompanhando toda essa abordagem. Ele foi prontamente preso, como estava ferido, foi levado ao hospital onde foi atendido e também lá, tentou ameaçar e agredir funcionários e logo depois foi conduzido até a quinta delegacia de polícia. Ele foi autuado pelos crimes de injúria racial, furto, ato libidinoso, ameaça, desacato e uso e porte de substância entorpecente. Em nota, a defesa desse homem de 26 anos disse que a mãe dele é afrodescendente, assim como a avó paterna e que ele não é racista. A defesa também disse, através de uma nota assinada pelo advogado desse homem, que não foi comprovada ainda a autoria desses fatos que foram imputados a ele. Bom, houve também uma nota aí divulgada pela OABDF, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na capital federal, em que eles manifestaram repúdio ao ato de racismo cometido contra o policial militar negro, que estava participando então dessa abordagem policial, cumprindo seus deveres e trabalhando. E também deixaram claro em nota que o racismo, em todas as suas formas, deve ser rechaçado, combatido e amplamente punido. A OAB também se colocou à disposição da polícia militar. A gente continua acompanhando os desdobramentos desse caso e vamos, é claro, atualizando ao longo da programação. Olha, se tivesse certo, não estava sendo preso, né? Se tivesse um pouco mais de noção, não estava com um monte de problema para ser resolvido pela polícia. E só um aviso para ele, ninguém pode escolher qual policial vai abordar quando está fazendo coisa errada, não. Você está totalmente errado, da cabeça, você vai dizer, eu quero aquele. Não, eu quero aquele. Você não escolhe. A polícia vem e faz o trabalho dela. Se você não quer ser levado nem por negro, nem por branco, ande no caminho reto, porque aí não vai ter esse tipo de problema.